Analise as informações nutricionais presentes em uma embalagem de farinha de trigo. Então, está aqui a informação nutricional, e aí na letra A ele diz assim, olha, o principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por diabéticos deve ser muito bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um produto cujo metabolismo depende de insulina, hormônio de produção deficiente nos diabéticos. Qual é esse polímero natural? E qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero no organismo humano? Bom, galera, está falando de diabetes, dependência de insulina, está falando de carboidrato que tem na farinha de trigo. Então, o que a gente está abordando aqui? Então, no caso da letra A, o polímero natural que a gente está trabalhando vem ser justamente o amido. E o resultado da hidrólise vem ser justamente a glicose, né? Que os diabéticos têm uma grande preocupação. Então, isso daqui, um conhecimentozinho de biologia também ajuda a resolver a letra A, tá? E aí, só explicando para vocês aqui um pouquinho, que ele pediu só o nome, qual é o polímero natural, amido, e qual é o produto da hidrólise do polímero no organismo de benção e glicose. Ele só pediu isso, tá? Mas aí, no caso, a gente poderia representar uma equação para isso, que seria assim, olha, C6H10O5, entre parênteses aqui, N, já que é um polímero, mais NH2O, que é para promover a hidrólise, e aí a gente produziria NC6H12O6, que é a famosa fórmula molecular lá da glicose. Então, aqui nós temos o amido, e aqui nós temos a glicose, tá? Então, só para poder deixar a questão amarradinha bonitinha, mas o que a prova pediu, basicamente, era isso. O nome do polímero seria amido, e do produto resultante da hidrólise seria a glicose. E aí, na letra B, ele pede assim, olha, calcule a massa de ferro em gramas presente em um pacote de 1 kg dessa farinha de trigo. Sabendo que a constante de Avogadro é 6ΦA, a gente quer saber o número de átomos desse elemento. Então, vamos lá, a gente está pensando no ferro. Então, se liga, olha, para uma porção de 50 gramas, a gente tem 2,1 mg de ferro. Então, vamos anotar essa informação lá embaixo, olha, para cada 50 gramas de farinha, eu tenho 2,1 mg de ferro. Então, a questão, ela não quer, pensando num pacote de 1 kg dessa farinha de trigo, então, eu vou colocar aqui, olha, como aqui em cima está em gramas, eu vou colocar 1.000 gramas de farinha, 1.000 gramas é igual a 1 kg, e aqui eu vou colocar um X, tá? Olha, gramas de farinha com gramas de farinha, e a gente corta. Então, a gente vai ter 1.000 multiplica 2,1, olha a unidade medida, miligramas de ferro, dividido por 50. E aí, aqui a gente teria como resposta, um valor de 42 mg de ferro que eu teria, se eu tivesse 1 kg dessa farinha, tá? E aí, qual é a sacada? Aqui na pergunta, ele quer a massa de ferro em gramas. Então, a gente vai ter que pegar esse valor em miligramas, e aí, de miligramas para gramas, o que a gente faz? A gente vai dividir por 1.000, tá? E aí, a gente chegaria a 0,042 gramas. Bom, então, essa daqui seria a resposta da primeira pergunta, tá? Aí, agora, a gente vai para a segunda, que é ver o número de átomos desse elemento existente nesse pacote. Então, se liga só, ó, Lá na tabela periódica, o ferro, ele tem uma massa de 55,8, né? Então, para cada 1 mol de átomos de ferro, eu tenho 55,8 gramas, tá? E aí, eu não sei se ele pediu aqui o número de átomos aproximado, né? Ele não pediu. Então, vamos manter o 55,8, não vamos arredondar aquilo, não. E ali, ele deu o valor da constante de Avogadro, né? Então, o que a gente pode dizer aqui, ó? Que para cada 1 mol de átomos de ferro, eu tenho o quê? Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, tá? E aí, nisso daqui, a gente teria uma massa de 55,8 gramas, tá? Então, eu só converti esse mol de átomos pelo número de átomos. E aí, eu vou jogar aqui os 0,042 gramas, e aqui eu vou colocar um X, tá? Não precisei converter para mol de átomos aqui. Fiz a relação aqui direta, tá? Então, a gente vai cortar a massa em gramas aqui, gramas com gramas, a gente corta. Então, a gente vai ter X é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, multiplica 0,042 e divide por 55,8. Aí, aqui, 6 vezes 0,042 vai dar 0,252 vezes 10 elevado a 23, dividir por 55,8, que daria aproximadamente um valor de 0,0045 vezes 10 a 23, que aí, no caso, a gente vai ter que tirar essa vírgula no local que ela está e vai ter que colocar entre 1 e 10. Então, no caso, a gente vai andar 1, 2, 3 casos para a direita, chegando a 4,5 vezes 10 elevado, aí aqui diminui 3 unidades, desculpa, ó, 1, 2, 3, é isso mesmo, diminui 3 unidades. Então, a gente teria aproximadamente 4,5 vezes 10 elevado a 20 átomos, tá? Então, essa aqui seria o valor aproximado, levando em consideração a massa de 55,8, eu não arredondei, não fiz nada. Bom, galera, então é isso, né? Resposta 4,5 vezes 10 a 20 para a segunda pergunta, e para a primeira foi 0,042 gramas, tá? Precisaria que o candidato tivesse aí uma atenção para identificar aquele que é a massa de ferro em gramas, né? E a parada ali girou em torno da massa em miligramas. Então, tem que tomar muito cuidado ali com as unidades de medida, show? Bom, galera, então é isso, resolução da questão de número 4, finalizada.